Antes de começar o vídeo eu quero pedir a você que acompanhe o blog da cidadania que se inscreva no nosso canal curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho e vamos ao vídeo Bom dia senhoras e senhores, hoje é 11 de junho de 2023, são 8 horas da manhã e a Polícia Federal já tem elementos para indiciar Michele Bolsonaro e prepara a intimação para que ela vá depor, a Polícia Federal vai intimar a ex-primeira-dama para que preste depoimento no âmbito dos pagamentos feitos por Cid indiretamente para ela com dinheiro público repassando esse dinheiro público para uma amiga de Michele para que ela fizesse os pagamentos a Polícia Federal está perto de intimar Michele para que preste depoimento a intimação vai ser no âmbito das investigações que apuram depósitos em espécie feitos por Mauro Cid para a amiga dela que usava um cartão de crédito para financiar suas despesas um caso extremamente suspeito e segundo fontes da própria Polícia Federal o quebra-cabeça em torno do caso está fechado, está praticamente fechado e já existe a convicção de que a Michele cometeu algum tipo de crime e o Collor vai fugir o Collor pretende fugir do país e já anunciou isso como ele fez da outra vez enquanto apela nas cortes o Fernando Collor de Mello vai trilhar o mesmo caminho que Bolsonaro e que ele mesmo trilhou em 1992 quando sofreu impeachment ele se mandou do país e depois voltou quando já tinha conseguido a impunidade e o Donald Trump para encurtar a história pode pegar 400 anos de prisão nos Estados Unidos por inúmeros crimes como facilitar a tentativa de golpe de 6 de janeiro de 2021 mas mais do que isso ele roubou documentos secretos da Casa Branca não se sabe com que finalidade e o Anderson Torres diz que não quer depor ele diz que não quer depor agora que não tem condições psicológicas para depor na verdade está com medo do que vai ser um depoimento dele na CPMI do golpe se ele for lá não vai sobrar molécula sobre molécula dele mesmo e a avaliação do governo Lula começa a crescer nas pequenas cidades e ele repete exatamente o que aconteceu no seu primeiro governo na verdade vamos sempre lembrar que a avaliação do Lula só começou a bombar mesmo no fim do seu primeiro governo que era uma época em que ele ainda, o primeiro governo em que ele não era tão conhecido e passados 20 anos ele está repetindo o caminho mas os seus programas sociais e a melhora da vida dos mais pobres vai devolver ao Lula a condição que ele teve nos mandatos anteriores e o Zema mostra que é talvez o maior oportunista desse país porque ele após usar o bolsonarismo para se eleger governador se reeleger governador de Minas está pulando fora do Bolsonaro esse não perde nunca e o PT vai insistir em ações no TSE mesmo conseguindo a inelegibilidade de Bolsonaro porque há outros alvos nessas ações há aquela ação tipo AIJ que comportam outros acusados por exemplo, Silvinei Vasques o ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal que tentou impedir eleitores de Lula de votar no segundo turno ano passado e mais da metade da população mulheres ocupam apenas 19% das vagas nas cortes superiores do país e note-se que ainda hoje temos uma presidenta do STF a situação ainda é melhor hoje do que era no passado mas seguramente é preciso dar às mulheres as mesmas condições que são dadas aos homens e o Centrão só deixou de apoiar Collor e Dilma porque eles foram empichados o resto de todos os presidentes desde a redemocratização contaram com o Centrão que não vive sem ser governo e por fim a presidência gastou 8 mil reais por dia com assessores de Bolsonaro nos quatro meses em quatro meses assessores do Bolsonaro custaram ao menos 974 mil reais para a presidência e quatro deles foram presos pela Polícia Federal senhoras e senhores nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia um abraço para todo mundo e aí